A inclusão racial no Brasil é tema de uma série de debates promovidos pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A ideia é esquentar as discussões para a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontece em novembro. Desafios para o desenvolvimento da mulher negra. Esse foi o tema do seminário promovido pela CEPIR em São Paulo. Os seminários que acontecem em todo o país fazem parte da comemoração dos 10 anos de criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também servem como preparação para a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR, que acontece em novembro, em Brasília. Começar a esquentar o debate da sociedade em relação às novas configurações da questão racial no Brasil. O país mudou muito, a sociedade também, isso significa que o racismo também mudou. Então, nós precisamos colher essas impressões, essas opiniões na sociedade como matéria-prima para os debates que teremos em novembro. Os seminários abordam um tema específico a cada edição e já aconteceram em Brasília, Salvador e Recife. Os próximos encontros vão ser em Belém do Pará e em Porto Alegre. Uma expressão, digamos assim, que fala muito da necessidade que temos de dar um salto para discutir a questão do combate ao racismo e a superação das desigualdades nesse contexto mais amplo de desenvolvimento pelo qual passa o país. Peace.